Oi, amores da minha vida! Gente, hoje eu estou meio tipo chapada, sério, eu tô muito zen. Hoje eu vou ficar editando vídeo novo, o próximo vídeo, inclusive, já tem data e horário. Seus lindos, anotem aí, o vídeo sai amanhã, às 18 horas, o vídeo que eu tô tanto fazendo suspense, eu tô editando, eu espero que fique incrível como é uma gravação. Como é um vídeo, assim, que exige mais dedicação na hora da edição, eu tenho que gravar umas partezinhas e tal, eu vou dar um sujinho no snap, vou me dedicar total a editar e gravar esse final. Mas vai, vale a pena, gente, mas eu tô indo pro Pilates e depois eu dou um mozinho aqui pra vocês de novo. E vamos sofrer mais um pouco. Gente do céu, olha o horário, cara, eu estou aqui. Fran, por que você sumiu do snap? Por que que você está acordado nesse horário? Ai, estou terminando o vídeo novo, eu prometi que eu vou postar amanhã, no caso hoje já, né, às 6 da tarde, eu quero cumprir. Só que amanhã eu tenho que acordar umas 8 da manhã, então eu vou dar um time, vou dormir e vou terminar amanhã à tarde. Eu espero, gente, que eu possa... Na verdade, tá quase acabando, gente, só que assim, que é umas coisinhas meio tipo... Hoje o dia teve, tipo, muito desprevisto, gente, tá uma correria louca, mas eu tô aqui, viva. Mas esse vídeo tá ficando muito legal, sério, gente, tipo, ele, na verdade, é uma peça que quebra-cabeça, tá, tipo, muito difícil de... Eu assisto e ficou, cara, tá muito bom, tipo, modéstia parte, edição tá muito legal e a gravação também. Enfim, gente, amanhã eu papeio muito com vocês, tá, porque o dia vai ter bastante coisa e vou compartilhar tudo com vocês e converso com calma. Vou soltar a geladeira, vou comer uma coisa e vou nanar e amanhã cedo já estou de pé, então beijo, amo vocês. Bom dia, galera, quinta-feira, bora, animação, animação, porque o dia tem muita coisa. Bom dia, mamãe. Bom dia. Tudo bom? Tudo bem. E você? Tudo bem. Mães, participa do próximo vídeo. Meu pai, meu irmão, minha tia, tá bem, mano, nossa. Gente, vocês sabem que eu tenho unhas compridas e ontem quebraram três unhas minhas. Eu tô muito... Tá horrível isso, cara, e eu vou ter que deixar todas pequenininhas pra ficar proporcional. Poxa. Mas sabia que isso é um tema de um próximo vídeo, gente? Eu vou fazer um vídeo pra, tipo, ensinando como recuperar a unha. Porque quando eu passo por isso, eu uso uns truques. Uns truques pra deixar as unhas fortes de novo e fazer crescer mais rápido. Vocês querem vídeo? Eu posso fazer, eu tô bem empolgada. Oi, gente. Estou aqui na clínica da Chiara Morgana pra variar. Vim todos os dias da semana. Mas hoje é pra fazer. E vim aqui fazer a liposcultura gessada. A Chiara vai explicar um pouquinho pra vocês. Mas muito legal. Pode falar. A liposcultura gessada é uma técnica automolecular de desintoxicação. Não é gesso, é com agilas, terapias. A liposcultura gessada é uma técnica desintoxicante automolecular. Através de agilas, terapias que vão ter retirado as toxinas do organismo. Olha só. Tô ficando toda verde. Olha, gente. Tô maravilhosa. Tô cheia de argila pelo corpo. Nossa, gente. Tô de boa. Gente, essa liposcultura gessada que eu tô fazendo, além dela reduzir medida, diminuir gordura e tal, ela ajuda muito a eliminar... Ela ajuda... Como é que posso explicar? A tirar todas as toxinas do corpo, sabe? Estresse, tudo que tá assim acumulado aqui na cabecinha, no corpo. E eu tô com essa toquinha maravilhosa pra não ficar... Não sujar na argila, sabe? Só que eu tenho tanto cabelo que não tá dando conta essa toquinha. Ai, meu bumbum tá contraindo. Ai, que delícia! Hoje minha mãe tá comigo. Ela tá com uma cara... O que que tem nesse celular que você tá vendo? Tem pessoas bem pesadas. Tô vendo? Ai, fala uma moral do dia. O que você acabou de falar aqui? Eu tenho uma pessoa pra ela fazer uma coisa gostosa e bonita. Eu tenho que ser uma pessoa do bem. Porque, ó, vem do dentro pra fora. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.